A Secretaria de Trabalho inaugura amanhã a primeira agência do trabalhador voltada com exclusividade para o atendimento das pessoas com alguma deficiência física. Vanessa Lima, qual é a diferença dessa agência para as convencionais que já tem algum tipo de adaptação? Vanessa, bom dia. Bom dia, Juliano, bom dia a todos. A diferença está aí onde, como você falou, Juliano, vai ser uma agência exclusiva para atender pessoas com deficiência, todo tipo de deficiência. E inclusive vai ter atendimento em libras para os deficientes visuais. Eu vou conversar agora com o secretário de trabalho de Oi Vale, que vai explicar para a gente melhor. Secretário, qual é o diferencial dessa agência do trabalhador voltada exclusivamente para as pessoas com deficiência? Bom dia. Bom dia. Na realidade vai ser uma agência completamente acessível. Nós teremos toda a questão de libras, também um atendimento especial para as pessoas com deficiência visual. E pessoas treinadas, uma agência completamente humanizada, adaptada às pessoas com deficiência. Então, a gente quer realmente fazer uma referência para as pessoas com deficiência nesse local. Além de que este local é a estação do metrô, que é a estação da cidadania, com todo o governo lá referenciado para pessoas com deficiência. Agora, como é que está a oferta de vagas para pessoas com deficiência aqui no Distrito Federal? É ainda pequena o número de vagas? É uma oferta ainda que precisa crescer? O empresariado precisa se conscientizar da importância de se oferecer serviço, trabalho para essas pessoas? Isso, exatamente. Na realidade, esse local de referência é onde nós queremos fazer com que as pessoas entendam, não só para atender a legislação que existe hoje com a obrigatoriedade de vagas para pessoas com deficiência, mas que temos pessoas com deficiência que são excelentes funcionários, excelentes pessoas para trabalhar. Então, essa conscientização do empresariado, do setor produtivo, de todo o espaço que tenha uma vaga de emprego, para que a gente possa fazer a empregabilidade da pessoa com deficiência estar à altura da capital federal. Dar exemplo para o Brasil. Agora, no caso, as outras agências vão continuar também atendendo as pessoas com deficiência. Elas não necessariamente precisam ir exclusivamente a essa agência do trabalhador aí da 112 Sul, não? Não, lógico. Todas as agências são acessíveis e vão continuar atendendo as pessoas com deficiência. Especialmente essa vai estar em um ambiente extremamente referenciado para pessoas com deficiência, com atendimento em Libras, com atendimento específico para pessoas com deficiência visual e com a captação de vagas mais específica para pessoas com deficiência. Tá certo, secretário. Eu vou conversar agora, Juliano, com o Paulo Beck, ele que é o coordenador de políticas para pessoas com deficiência aqui do governo do Distrito Federal. Paulo, bom dia para você. Era uma necessidade essa agência exclusiva aí para pessoas com deficiência? É, bom dia, bom dia aos nossos telespectadores. Realmente a agência vem agregar na Estação da Cidadania, como falou o nosso secretário Joi, esse serviço, o serviço de intermediação da mão de obra, de captação das pessoas com deficiência, desses candidatos e a criação da relação com o setor produtivo, com as empresas, para que a gente possa cumprir as cotas de vagas nas empresas privadas. Então ele vem sim para agregar a um conjunto de serviços onde nós já atendemos a pessoa com deficiência e a pretensão é essa que o secretário acabou de colocar, que é a transformação da estação da 112 do metrô numa estação de cidadania, numa referência em atendimento à pessoa com deficiência, onde a gente possa trabalhar tanto o atendimento como a formação de novos profissionais da área pública, do serviço público, para que possam atender nos demais territórios do Distrito Federal. Com relação a essa formação, serão oferecidos cursos mesmo? Como é que vai funcionar? É, além de cursos diretamente para pessoas, turmas que a gente possa formar, também no dia a dia do atendimento. Você acabou de falar das demais agências do trabalhador. Imagina um trabalhador de uma dessas agências passando lá uns dois meses conosco. Com certeza ele vai ter muito mais condição de atendimento na agência para onde ele foi designado. Quais as principais barreiras ainda para um deficiente conseguir uma vaga de emprego? Bom, a primeira barreira e a principal barreira que nós enfrentamos com a sociedade é a barreira da atitude, é a barreira do acolhimento. Essa questão nós temos que construir no diálogo, no debate com a sociedade, para que a sociedade compreenda que realmente há uma necessidade de atender essa questão. E é uma outra barreira também que a gente encontra e outras barreiras passam ainda por acessibilidade, passam ainda por falta de equipamentos adequados para atender a pessoa com deficiência e até o processo de formação profissional que a gente precisa avançar mais ainda nesse processo. Certo, Paulo. Muito obrigada pela participação. Secretário, muito obrigada também. Juliano, está aí então uma boa notícia para as pessoas com deficiência. A agência da 112 Sul vai ser exclusivamente para o atendimento dessas pessoas. E só uma correção, eu falei Libras para deficiente visual. Libras é a linguagem de sinais para deficientes auditivos. A gente acaba confundindo um pouquinho. Infelizmente, é a falta de costume, é a falta do hábito mesmo de até falar desse assunto. Juliano. Acontece, Vanessa. Não se preocupe. Você tem crédito de sobra. O assunto realmente é muito interessante. Principalmente, é importante a gente relembrar, a estação da 112, tá pessoal? Porque aqui na área do plano piloto é uma estação, uma área central de fácil acesso para moradores de todo o Distrito Federal. Agora, tão importante quanto essa agência é trabalhar também, e eu sei que a Secretaria vem trabalhando isso, a questão da conscientização. Todos nós somos iguais. Muito obrigado aos nossos...